Música Hora de fábrica dos óculos aqui no programa E vocês tem me perguntado se a fábrica dos óculos é uma fábrica de óculos Gente, a fábrica dos óculos é uma loja para consumidor final Que tem fábrica assim, lentes de grau, tá? Eles tem laboratório próprio, fazem as lentes dos óculos Inclusive fazem lentes para óculos de mergulho também Que não é todo mundo que faz A fábrica dos óculos já está há muitos anos aqui em Porto Alegre Conta com a assessoria do professor Enio Que já trabalha há mais de 30 anos com ótica Então é referência quando nós falamos em ótica E isso é muito bom porque a gente consegue comprar os óculos Tanto de sol quanto de grau com toda a confiança Afinal a gente não brinca com a saúde dos olhos, não é? E hoje eu separei alguns modelos de óculos solares para vocês Óculos solares femininos Lembrando que a fábrica dos óculos também tem masculino e infantil, tá? A fábrica dos óculos atende a toda a família E a gente proteger os olhos nunca é demais, não é? Mas as pessoas às vezes falam Ai, mas tu vai comprar um óculos A gente quer comprar mais de um E a fábrica dos óculos dá essa possibilidade para você Tanto com uma condição super especial Quanto com óculos super estilosos com preço muito atrativo Esses aqui que eu separei Eles custam em torno de R$260 E todos eles bem dentro das tendências Então ó, eu quero mostrar este aqui Que é um óculos que tem a lente um pouquinho mais transparente Que está super em alta E ele é muito glaçudo Daí separei este modelo aqui Que eu pessoalmente adoro um óculos redondinho Esse aqui é um espelhado Ele é muito bom para quem quer tomar sol E não quer pegar sol nos olhos Porque ele é bem pequenininho Então é um óculos ótimo Este aqui também eu achei ele um charme Ó, ele tem um modelo um pouquinho mais gachado Daí separei dois modelos iguais Na versão nude e no preto Que são esses bem redondos Eles tem aquela vibe bem retrô Que também está bem alta E sempre deixa a gente assim chique Este aqui é um dos modelos que eu mais gostei Porque eu achei ele muito alinhado Ó, super bonito, não é? Este aqui também já faz uma linha um pouquinho mais gachada E este colorido Que tem haste branquinha E aqui ele é bordô, ó Também super estiloso Então qualquer um desses modelos Na faixa de R$260 E separei isso aqui, ó Para mostrar para aquelas mulheres Que precisam de óculos para se maquiar Ó, esse aqui é um óculos para maquiagem, ó gente Então a gente maquia um lado do olho E maquia o outro Bárbaro não é? E aqui a gente encontra ele no grau que você precisa A fábrica dos óculos fica aqui na Berlim De encontro com a Nova York É uma quadra da Benjamin Constant E nós queremos você aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL